Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Luz, eu sou o Kenobi e estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alanius convidado aqui. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com o meu querido Alanius, o convidado, porque nós temos que falar de convidados, obviamente, no Mortal Kombat 11 aí, entre outras edições também que trouxeram convidados, porque, rapaz, recentemente o Danish Seed, que é um cara que está envolvido aí com o Mortal Kombat e tudo mais, nós já trouxemos vídeos, inclusive, falando de tweets dele. Ele deu uma declaração no seu Twitter, falando a respeito do Doomguy, que é o cara do Doom, né, o protagonista da franquia Doom que a gente joga e tudo mais, dizendo que era para ele estar no Mortal Kombat 11, mas acabou não acontecendo, meus amigos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês, assim como o outro personagem que ele menciona também que era para estar no outro jogo, a gente também vai relembrar algumas negociações de personagens que era para estar no Mortal Kombat, seja o 10 ou o 11, ou até mesmo no Injustice, que acabaram dando errado. E se você está curioso para poder saber o que rolou, cara, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e acesse a nossa Twitch, que está aqui embaixo no comentário fixado. Participe de sorteios lá, como o do Pop Funko do Mortal Kombat 2021 aí, do Scorpion, em parceria com o Universo Geek Store, e também do nosso Gift Card de 100 reais, mais a máscara do Sub-Zero em tamanho real. Basta se tornar Sub lá de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, para poder participar destes e de outros sorteios e ter acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp também para Sub. Então vamos lá, meu querido Alan, e deixa eu trocar a nossa tela aqui para a gente poder começar a conversar sobre isso, cara. Seguinte, aqui nós temos o Danish Seed respondendo aqui uma pessoa, uma tal de Slotter aqui no Twitter também, falando para o pessoal parar de desejar o Doom Guy no Smash, que ele estaria melhor no Mortal Kombat. Resumindo o que ela falou aqui, né? E aí o nosso querido Danish Seed, ele fala que tiveram várias pessoas dentro do estúdio lá, pressionando para eles terem o Doom Guy no Mortal Kombat 11, mas acabou não acontecendo. E aí daí ele lembra que isso é uma norma, tipo, vários personagens são cotados para poderem entrar nas franquias deles lá como convidados, mas nem sempre isso acontece, nem sempre isso dá certo. E aí ele menciona aqui no final, dizendo que o Terminator, que veio agora no Mortal Kombat 11, era para ele ter vindo no Mortal Kombat X. Já imaginou, Alan, Terminator no Mortal Kombat X com aquele gameplay ali, mano? Eu acredito que o gameplay dele ia ser mais parecido com aquela outra versão que ele sai correndo e pula no cara, sabe? Sim. Ia ser um pouquinho diferente ali do que a gente viu. Curioso para ver como é que seria ele num jogo tão frenético, né? O que é interessante é que, se a gente vai, para prestar atenção, a gente começa a lembrar de alguns leaks que falavam, por exemplo, que o Doom Guy ia estar no Mortal Kombat 11 e tal, e aí a gente olha e fala, nossa, imagina e tal. Eu começo a crer que, de alguma forma, esses vazamentos, eles são de pessoas que estavam trabalhando lá dentro, que têm contato, mas de planos provisórios. Então, quando a gente sempre lança a ideia de, ah, é um rumor e tudo mais, pode ser que alguns deles tenham realmente um fundinho de verdade. O lance do Doom Guy aqui, por exemplo, a gente viu comentários, né? Vários comentários e tal, desse tipo de coisa que poderia acontecer. A gente fez vídeo na época, cara, falando sobre a possibilidade do Doom Guy aparecer e tudo, a gente falou sobre isso. Exatamente. Então, é bem interessante fazer essa revelação, né? E a ideia de que tem sempre vários personagens ali que são cotados para entrar na franquia como convidados e acabam não entrando por uma variedade de motivos, é interessante também parar para analisar isso, porque os caras querem colocar, sabe? Eles gostam de trazer convidados, eles gostam de trazer, de trabalhar com personagens da cultura pop ali que eles são fãs, né? A gente viu, por exemplo, lá no Alien, no Predador, por exemplo, no Mortal Kombat X, o show que foi, né? Sim, cara, esse foi muito da hora mesmo. E outra coisa também, né, mano? A gente teve aí um rebuliço, uma novela, vamos dizer aqui, que a gente falou no canal também, que foi o nosso querido Ash Williams. Vocês lembram? Que, mano, diversos de diversos rumores aí apontando para o Ash Williams vindo para o Mortal Kombat 11. A gente teve aquele primeiro trailer do Kombat Pack, lá do primeiro, né? Lá atrás que tinha uma motosserra no final, não sei se vocês lembram disso, saca? E aí todo mundo começou a imaginar que poderia ser realmente o Ash Williams. O próprio ator, o Bruce Campbell, né? Ele chegou a comentar a respeito e a gente viu aí, né? Já está até rolando o gameplay e tudo mais, que tem um jogo do Evil Dead. Então pode ser que o Ash Williams não tenha entrado agora para o Mortal Kombat, por conta até mesmo desse jogo que já estava em produção por algum tempo. Mas isso não quer dizer que ele não possa aparecer futuramente em outro jogo da franquia, por exemplo, o Mortal Kombat 12, que a gente provavelmente deve receber aí no futuro. O mesmo aconteceu, por exemplo, e o Ed Boon já comentou sobre isso, né, Alanios? Com o Neil do Matrix, que era para ele poder aparecer ali no Injustice, mas por alguma razão ali, alguma coisa de contrato, de negociação e tudo mais, não deu certo. Então é sempre assim, cara, eles levantam ali personagens da cultura pop que são fodas e tudo mais e que se encaixam com a proposta e eles tentam lá, né? Eles entram em contato com os detentores dos direitos desses personagens, tentam uma negociação, se não tiver nenhum projeto encavalando aí, eles acordarem isso no momento, pode ser que eles até consigam. Mas a gente já tem uma outra evidência aqui também, ó, que eles tentaram o Terminator no MKX e não conseguiram, mas agora ele está no 11. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com o Dungai, que eles estavam pressionando para poder entrar no 11, aí não deu certo agora não. Eu falei, não, beleza, vamos fechar um contrato aqui, então vamos negociar para o futuro para ele poder aparecer, por exemplo, no Mortal Kombat 12. Isso é bem possível de acontecer também. É sim. Outro exemplo, né, de alguém que era para ter entrado faz tempo é o Spawn. Depois que ele saiu, eles comentaram que desde o Mortal 9 eles queriam colocar o Spawn, mas não tinha tecnologia para isso ainda, no caso, né, do Spawn. E aí agora no 11 eles conseguem fazer algo que realmente traduza, né, em gameplay o que eles pensam do personagem, né. Eu fico querendo saber quais outros personagens que a gente não viu por algum motivo, sabe. Porque, caramba, o Terminator a gente viu que está aí agora, era para estar antes. Então a gente começa a pensar em quais aqueles que não entraram, quais aqueles que podem entrar, sabe. A gente sempre faz a nossa lista, né, de convidados ali. Então, em algum momento, pode ser que realmente Michael Myers seja alguém que está assim na lista ali, manja. Eu ia comentar dele agora, cara, porque o Michael Myers é outro que também estava sendo muito cotado lá no início do Mortal Kombat 11, poder aparecer como um convidado. O Ed Boon já tinha falado dele algumas vezes, entendeu. Inclusive, nós tivemos o Jason, né, no Mortal Kombat X. Podemos dizer que o Terminator estava assim no MKX, só com a skin do Jason, que o gameplay é bem parecido. Os golpes básicos é o mesmo. É muito parecido, cara. Só que o Jason, ele usa a machete, poder fazer umas paradas lá. Tem o overhead, tem o low e tudo mais. É muito parecido, cara. É muito igual. Inclusive, eu sou levado a acreditar que aquilo que a gente vê de gameplay do Jason era para ter sido o Terminator. E como não deu certo, não. Põe no Jason, então. E aí, os caras, tipo, ó. Agora o Terminator vem? Então a gente vai fazer ele do jeito que a gente tinha planejado. Os caras pensaram, nossa, a gente montou todo o esquema de gameplay para o Terminator. O cara acabou não vindo, não. Vamos correr com o outro aqui, então. Negociação com o outro. Beleza, deu certo o Jason? Então, beleza. Coloca o gameplay dele aí, ó. Se for parar para pensar, são os mesmos golpes que eles têm. O que muda é o efeito de um golpe ou outro ali. Fatality, né, naturalmente, é bem diferentão ali. Efeitos, poderes especiais e tudo mais assim. E vale lembrar que nos rumores recentes que a gente tem visto aí, sobre o possível Compatipack 3 e tudo mais, que a gente não sabe ainda se vai acontecer ou não. Eles têm citado lá, John Wick, por exemplo. O próprio Michael Myers chegou a aparecer, embora eu acredite que ele não vá aparecer agora. Mas o próprio Keanu Reeves, por exemplo, ele já tá ali. E se eles cotaram o Neil para poder aparecer no Injustice, cara, eu não vou ficar surpreso se o John Wick vier, não. Porque é uma conversa também que eles teriam com o Keanu Reeves lá atrás. E eles provavelmente já conhecem ele, entendeu? Então seria interessante, cara, seria da hora. Eu gostaria muito de ver o John Wick, gostaria muito mesmo. Ver esse tipo de comentário, né, do Danish aí, que fez parte da Dany the Robb durante um tempo, me faz acreditar que há a possibilidade, sim, do John Wick ter sido, pelo menos, comentado durante algum momento, né? Lá atrás a gente viu, Rambo vai entrar, ninguém acreditou, né? Robocop vai entrar, a gente... Isso aqui é fake, mano, imagina Robocop. Mano. Eu lembro disso até hoje, cara. Quando viram pra mim no Twitter, quando a gente comenta sobre convidados do Mortal Kombat, e falam, tipo, não, não, eles nunca vão fazer isso sem possível, eu falei, cara, ó, lembra do Robocop, né? Eu sempre uso esse exemplo, eu falo, lembra do Robocop, né? Era o cara mais improvável de aparecer no jogo que a gente poderia ter ali, mas ele tá lá. Então eu não duvido de mais nada, fi. Pois é, era o convidado que você olhava ele no suposto vazamento lá, e olhava e falava, isso aqui é fake, cara. Exatamente, cara. Mas então é isso, meus amigos. Isso é tudo que a gente tinha pra poder comentar com vocês aqui, levantar essa questão de convidados, trazer esse tweet também do Danish Seed aqui, que é bem interessante, entendeu? Isso nos leva a crer que eles podem realmente estar sondando alguns convidados aí pra poder chegar em outros jogos, mas que acabaram não fechando negociação pra agora. Então a gente já pode levantar até uma listinha a mais aí, rapaz, de algumas coisas que a gente já viu. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso, desse comentário aqui. Quais convidados vocês viram em rumores aí, e vocês gostariam muito de ver, e acabou não acontecendo. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou o seu das mulheres? Um olhado por fim esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E tchau, tchau. E depois... E depois...